A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje o senhor não no lixo encontrou uns chinelos Exatamente no mesmo sítio e à mesma hora o Pipo partiu o skate. Então, hoje o prato de E.E. Chinelos com skate. Para criar um novo produto o plano é essencial. Depois de muito pensar descobrimos que poderíamos construir uma prancha de mão. Para fazer este objeto precisas de uma daquelas facas mais ou menos assim com aqueles dentinhos que quando começas a cortar precisas de muita, muita força. Não, não. Muito complicado. O que precisas é de dito. Um serrote, um barbecue, uma chave inglesa, uma chave Philips e lixa. Para começares a construir a tua prancha de mão precisas tirar os trecos do teu skate partido. A seguir, desenhas a linha de contorno que define o shape da tua prancha. Neste caso, optámos por utilizar um molde em papelão usando o mesmo método aplicado na construção de pranchas de surf. Agarras no serrote sem magoar ninguém e cortas o skate seguindo a linha de contorno. Tiras todo o grip que está colado na tua prancha de skate. Se ficar cola, pode usar álcool para limpar a prancha. A seguir, fazes um furo com largura suficiente para que a borracha de chinelo entre, mas não saia. Trocas a ponta do barbecue para uma ponta que alargue os furos de forma a que a borracha de chinelo fique ao mesmo nível da madeira. Perfeites o mesmo processo fazendo dois furos de maneira a que a borracha de chinelo fique esticada. De seguida, introduzes a borracha de chinelo nos furos feitos. Para acabar, uses a lixa de maneira a aperfeiçoar o contorno da prancha de mão. Agora estás pronto para testar o power da tua prancha de mão. Agora estás pronto para testar o power da tua prancha de mão. Música Amém. Amém.